Pra gente conversar Pra destubrar lá tudo não pode acabar assim Mas muito bem você ter que dar valor Na vida as coisas são bem como um ator Sem respiro, momentos tão vividos Por nunca esquecidos Histórias pra contar que nós sempre iremos guardar Mostra apenas saber levar a vida Para não agormecer Não pare no tempo Fique esperto Que tudo ainda pode acontecer Basta apenas saber levar a vida Para não agormecer Não pare no tempo Fique esperto Que tudo ainda pode acontecer Preciso te encontrar Preciso te conversar Não desculpa lá tudo não pode acabar assim Mas muito bem você ter que dar valor Na vida as coisas são bem como um ator Sem respiro, momentos tão vividos Por nunca esquecidos Histórias pra contar que nós sempre iremos guardar Basta apenas saber levar a vida Para não agormecer Não pare no tempo Fique esperto Que tudo ainda pode acontecer Basta apenas saber levar a vida Para não agormecer Não pare no tempo Fique esperto Que tudo ainda pode acontecer Basta apenas saber levar a vida Para não agormecer Para não agormecer Não pare no tempo Fique esperto Que tudo ainda pode acontecer Basta apenas saber levar a vida Para não agormecer Não pare no tempo Fique esperto Que tudo ainda pode acontecer Vai acontecer Para não agormecer